Para o italiano, a fé era fundamental, uma marca fortemente presente na vida das famílias e na comunidade. Não faltavam imagens sagradas dentro dos lares, e toda a comunidade tinha uma capela. Traziam consigo o culto dos santos devotos e costumavam se reunir-se nos domingos, principalmente à tarde, para orar o terço e cantar as ladainhas. Amém. 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 Amém.